Gente, antes de começar esse vídeo, eu quero mandar um salve pra ela e Stephanie, uma menina que eu encontrei na minha cidade, que ela é muito faminha, gente. Vocês tem que ver a felicidade, eu vou contar um pouquinho pra vocês. Eu tava na minha cidade, eu tava de cabelo cacheada ainda, com elas, tava ela e mais duas, mais três menininhas, então elas até desceram da escada correndo, véi, pra me ver, tipo assim, eu passei na rua com uma amiga minha, e eu tava passando lá, e elas foi, e ficou me olhando muito, e eu pensei, véi, que que essas meninas tão me olhando? Eu juro pra vocês que eu pensei isso, eu nunca contei isso aqui, eu acho que nunca, não, mas eu vou contar pra vocês. Aí quando vê, gente, eu resolvi sentar lá embaixo, e lá embaixo não, era numa parte assim que elas estavam, e elas me mandam mensagem, ah, você que é toando, que não sei o que, queria tirar uma foto, que não sei o que, véi, eu fiquei muito feliz, vocês imaginam a felicidade que eu fiquei? Vocês não imaginam. Mas eu fiquei muito feliz, gente, muito feliz mesmo, e elas foi lá, eu tirei foto com elas, e foi muito bom, véi, um momento assim, muito único, que, nossa, imagina quando encontrar mais pessoas assim, que gostam de mim, admiro o meu trabalho, eu já encontrei também, lá em Bertioga, uma vez, que eu tava com a Idilane, uma menina lá, que falou que me segue, que me seguia, né, não sei se ela me segue mais, e ela me abraçou, falou que eu era mais bonita pessoalmente, não sei, né, eu sou um caco pessoalmente, como vocês tavam vendo, né, e pelo vídeo também. Então eu fiquei muito feliz, queria mandar um beijão pra ela, gente, se Deus quiser, é, fim do ano, que eu vou voltar pra minha cidade, ela mora em outra cidade, ela vai lá me ver, não sei se ela vai lá só pra me ver, né, mas eu espero, mentira, gente, mas ela vai lá me ver, e eu, mano, eu sou muito agradecida por isso, obrigado mesmo, espero encontrar todo mundo um dia aí, gente, nesse mundão aí, se Deus quiser, eu vou encontrar todo mundo, viajar esse mundão inteiro aí, conhecer todo mundo, e na casa de todo mundo, se Deus quiser, e vocês podem escrever aí, quando eu tiver dinheiro, gente, quando eu tiver muito dinheiro, eu vou visitar a casa de cada um, espero que vocês me recebam bem, eu, que é minha família, e é isso mesmo, gente, vamos pro vídeo, um beijão aí, Alice Stefano, obrigado a todo mundo que me acompanha, obrigado a todo mundo que tem carinho por mim, pela minha família, que eu gosto muito disso, isso é muito gratificante pra mim, e é isso mesmo, gente, vamos pro vídeo, roda a vinheta aí. A dona tá em perigo, ela quer correr perigo, a dona tá em perigo, hoje ela tá em perigo... O freak, vocês não estão entendendo a situação do freak estar aqui, e essa janela, aquela janela antiga, de pobre, sabe? Gente, quando eu tiver minha casa, eu quero aquelas janelas pretas, vocês sabem aquelas janelas pretas lá, que não dá pra ver nada? Mano, eu achei aquelas janelas muito chicas, então eu quero muito ter na minha casa, se Deus quiser, ele contar aqui, ó, e é isso mesmo, gente, vamos gravar o vídeo, porque aqui é 3 vídeos por dia, porque o bagulho é louco. Gente, se vocês acham que a iluminação tá boa, ela vai ficar melhor ainda, por quê? Porque o Dondon vai trocar de celular, gente, pra quem não sabe, nós temos um J2 Prime, nós vamos pegar outro, se Deus quiser, se tudo der certo aí pra nossa vida, nós vamos pegar outro, e ele é muito melhor, gente, muito melhor mesmo, então vai melhorar muito o vídeo aí no canal, então rezo muito pra ele pegar esse celular, gente, que eu tô muito feliz, e é isso mesmo, gente, vamos pro vídeo, agora vamos pro vídeo mesmo. Salve, bom, a gente mais um vídeo no meu canal, o vídeo de hoje, como vocês viram pelo título, eu vou mostrar pra vocês o meu corpíteo, gente, já fiz esse vídeo quando eu ganhei o Eiko, uns 5 meses, eu acho que depois que eu ganhei ele, eu vou gravar hoje novamente, já tem 1 ano e 3 meses que o Eiko nasceu, e eu vou mostrar como ficou o meu corpo, como que eu tô agora, gente, só pra falar, eu tô a verdadeira magreza, então vou mostrar pra vocês, teve uma menina que pediu pra mostrar meu corpo, então eu estou aqui pra mostrar meu corpinho esbelto, só que não, né, que eu sou um palito, uma girafa, isso mesmo, não aceito meu corpo pelo fato de eu ser magra, mas se Deus quiser, um dia eu ainda vou ser fitness gostosona, daquele jeito, e é isso mesmo, gente, vamos começar. Gente, quando eu engravidei, não, quando eu tinha meu corpo normal, pra mim eu tinha um corpo muito bom, porque eu tinha bunda, minha ascoxa era grossa, eu era aquele tipo de magra que tinha cintura fina, e tinha um corpo bom assim, não era aquela mais gostosa do mundo, mas eu tinha um corpinho bom, eu gostava muito do meu corpo, e depois que eu engravidei, eu engordei 10kg, foi 10kg, mais de 10kg, 10kg, 11kg, sei lá, mais ou menos, que eu engordei, e depois que eu ganhei o Eiko, eu emagreci uns 20kg, mentira, uns 12kg eu emagreci, depois que eu ganhei ele. E hoje eu vou até mostrar pra vocês a realidade do meu corpo, gente, é, vou mostrar tudo dos pés à cabeça, e é isso mesmo. Gente, vamos começar pelo escabeção aqui, que vocês estão analisando, gente, olha pra vocês verem, minha cara, meu rosto é esse daqui, ó, não, pior que eu devia ter tirado a maquiagem, né, mas é isso mesmo, gente, todo mundo sabe como que eu sou sem maquiagem, né, não preciso ficar aparecendo aqui sem maquiagem, pra vocês levar susto. Gente, é, eu tenho muita bochecha, eu tenho vontade de fazer aquelas bochequitomias, só pra afinar um pouco a bochecha, e tipo assim, é, é, sabe quando você fica mordendo muita bochecha? Eu tinha muito isso, agora eu não tenho muito mais, mas eu sinto que a minha bochecha atrapalha um pouco, assim, eu falar, porque tem vezes que eu mordo ela, gente, sério, tem vezes que eu mordo ela, e parece que ela encosta um pouco nos meus dentes, então eu acho que ela é muito grande por causa disso, não sei, claro, né, que por causa disso. Eu tenho muita vontade de fazer bochequitocotocodã, é isso mesmo que vocês entenderam, eu tenho muita vontade de fazer isso. Gente, durante o vídeo também eu vou fazer, vou falar algumas transformações que eu queria fazer no meu corpo, que é meu sonho fazer. Gente, vamos começar aqui, já começou, né, mostrando o tamanho da cabeça, mas meus braços, meus braços, é, eles estão um pouco mais finos do que eram antes, eu tinha um pouquinho de músculo, tanto é que agora, eu não tô tão magra assim, parece que eu tô dando uma engordada, porque eu vejo só, ele não mama só no peito, mas ele mama demais. Gente, vamos pra parte dos seios, que é uma parte assim, que me atrapalha muito, que eu não gosto muito dos meus peitos, por quê? Gente, antes de eu ter filho, meus peitos eram durinhos, velho, muito durinhos, parecendo que eu tinha silicone, eles eram um tamanho bom, a parte que eu mais gostava no meu corpo, eram meus peitos, eu não sei se eu falo peitos ou seios, acho que eu vou falar peito, meus peitos eram muito durinhos, depois que eu engravidei, meus peitos começaram a inchar, começou a cair, começou a ficar lá no pé, então eu tô aqui agora, gente, meu peito é uma muxibinha, quando eu tinha muito leite, o Eiko mamava muito, e meu peito, tipo assim, ficava aqui na barriga, só que muxinho, porque ele tinha muito leite, agora não tem muito mais, só que tem muito, gente, mas ele não é tão inchado mais, porque o Eiko consegue dar conta dele, então ele é pequeno, como vocês estão vendo, e caído, né, por sinal, uma coisa que eu não gosto, né, dos meus seios caídos, me atrapalha muito, quando eu tô tomando banho, olha no espelho, então, eu tenho muita vontade de colocar silicone, um dos meus maiores sonhos, assim, também é colocar silicone, pra me sentir melhor, mas, tipo assim, gente, eu quero colocar silicone, quando eu tiver uma condição, tipo assim, de reformar meu corpo inteiro, porque não adianta eu colocar silicone, sendo que eu sou magra, assim, e não tô satisfeita com o meu corpo totalmente, então eu pretendo colocar silicone, quando eu tiver com aquele corpo esbelto, daquele jeito, e tô aprendendo muito colocar silicone, porque é meu seio, olha o que vocês verem, é muito caído, não vai dar pra vocês verem direito, mas é muito caído, e a minha barriga, gente, é, pra falar, eu não tive nenhuma estria, pra vocês terem noção, eu não tive nenhuma estria, graças a Deus, eu vou mostrar minha barriga pra vocês, como que tá hoje, não sei se aí vai dar pra vocês verem, ó, mas essa daqui é minha barriga, não tive nenhuma estria, nenhuma, e tá assim, ó, deixa eu mochar um pouquinho, parecer que eu sou gostosa, peraí, aqui ó, sem murchar, sem nada, minha cinturinha, uhuu, gudinha seca, gente, não tenho bunda, aqui porque eu tô de dois shorts, porque eu tô naquele momento de Chico, sabe, vocês conhecem o Chico, ele vem me visitar esses dias, então eu tenho que vestir dois shorts, senão o bagulho fica louco pro meu lado, esse aqui é mais ou menos meu corpo, não pense num bico, que tá faltando a bolinha, mas é isso, minha barriga tá assim, a minha barriga, eu lembro que quando eu era solteira, tipo assim, não tinha filho, nem namorado, nem nada, eu tinha um pouquinho mais de pança, minha barriga não era tão magrinha assim, eu tinha um pouquinho mais de pança, era mais gordinha, ela não era assim, totalmente magra, porque agora eu tô um palito, né, pra vocês verem como é que ela é, ó, gente, meu quadril, eu não sei se tá dando pra vocês escutar direito, mas meu quadril, ele é tipo assim, ó, pode ver que ele é bem reto, ele tem um negócio aqui que eu odeio, gente, meu corpo não é assim, corpinho violão, ele tipo assim, é minha cintura fina, aí tem esse negócio aqui que é o quadril, e aqui em vez de fazer assim, não, meu corpo faz assim, ele é reto, a gente vai dar pra mostrar pra vocês, mas aqui, ó, ele é reto, eu não gosto muito do meu corpo por causa disso também, e minhas perninhas, minhas perninhas, vou tá mostrando pra vocês aqui também, ó, tive um problema muito sério na minha perna, que ela é muito difícil de engordar, gente, ela é mais sina que a outra, se vocês me ver na rua, vocês vão reparar, eu tenho até uma cicatriz de 24 pontos atrás do joelho, que eu vou mostrar pra vocês agora mesmo, mas a perna é essa daqui, ó, essa daqui é muito magra, por conta do problema que eu tive na perna, que essa daqui é minha cicatriz, ó, não sei se vai dar pra vocês verem direito, e eu tenho uma cicatriz aqui também, ó, essas duas aqui, e meu joelho tem uma bola por causa do problema que eu tive no joelho, por isso que ele é assim, minha perna é magra, já a outra, gente, já a outra é mais gordinha, olha pra vocês verem, a outra é mais gordinha, tem mais carne, tem mais músculo, porque essa daqui é a perna normal, mas, eu vou mostrar aqui de longe pra vocês, vou ver se dá pra vocês reparar, ó, esse joelho aqui é um pouquinho torto, por causa do problema que eu tive, e essa perna aqui é a normal, tá cabeluda, tá cabeluda, mas é o que temos pra hoje, essa daqui é a perna normal, e essa daqui é um pouquinho torta, e ela é bem mais magra do que essa daqui, porque essa daqui eu tive o problema, e por isso que ela é magra desse jeito, tenho muita vontade de fazer academia, gente, é, minha maior vontade é fazer academia, tomar algumas coisas pra me ficar bem fortinha, assim, pra me poder ter o corpo que eu sempre sonhei, porque essa é a minha meta, gente, se Deus quiser, ter a barriga chapadinha, quem, quem não quer ter o corpinho esbelto, né, pra falar a verdade, mas, conversando aqui com vocês, meus pés, todo mundo já viu meus pés, né, gente, ninguém precisa ver meu pé de novo, porque eu vou ver a coisa mais feia desse mundo, gente, vou dar uma conversada aqui com vocês, eu não aceito muito meu corpo, pelo fato de eu ser magra, e isso me incomoda muito, gente, porque tem umas roupas que eu visto, que eu fico sem bunda, fico sem nada, o corpo não dá muito certo, então, tem algumas roupas que eu visto, tipo, calça de cintura alta, que já deixou o corvinho mais assim, que eu gosto muito, mas, não é sempre que a gente tem, não é sempre que a gente tem dinheiro pra ficar comprando roupa, que serve na gente, né, então, a gente tem que sustentar com o que a gente tem, é a lei da vida, né, fazer o que, e, eu não sou muito certificada, com o meu corpo, tenho vontade de mudar muita coisa, tenho vontade de fazer academia, como eu falei, é, eu não tenho vontade de tirar a cintura, porque eu acho que a minha cintura é fina, se eu tirar, eu já viro um palito, né, mas não sei daqui mais pra frente, tenho vontade também de colocar aparelho nos meus dentes, ó, porque os meus dentes é torto, é meu sonho colocar aparelho também, gente, é meu sonho, eu acho que, quando eu estiver recebendo muito do YouTube, assim, muito não, é, todo mês eu sei que eu vou ter um dinheiro garantido, eu vou colocar aparelho, porque, gente, eu tenho muita vergonha de rir por causa dos meus dentes, agora eu já nem ligo muito, eu já ri mesmo, mas em alguns vídeos eu até cortava as partes que eu ria, gente, por causa dos meus dentes, mas, não é bem assim que funcionar as coisas, né, gente, a gente tem que sustentar o que a gente tem, a gente não tem dinheiro pra, tipo assim, transformar na hora que a gente quer, a gente tem que estar ciente, que é aquele corpo da gente mesmo, porque, a gente não se aceitar, quem que vai aceitar a gente? Tipo assim, eu me aceito que eu sou magra, fazer o que? O que que eu posso fazer? Eu ainda não sou rica pra poder mudar, né, fazer o que eu quero, muitas pessoas vão falar que o meu corpo tá bom, mas, eu acho que ele tá bom, e, eu tô, eu, tipo assim, eu não tô muito satisfeita, assim, pra falar que eu tô muito feliz, mas, tipo assim, não me incomoda muito, eu acho que me incomoda os meus peitos, mas, não é tanto assim também, gente, eu sou uma menina, tipo assim, muito agradecida por tudo que Deus colocou na minha vida, por tudo que eu sou hoje, então eu sou muito agradecida por isso, que eu não fico reclamando muito das coisas, assim, que eu, que eu, eu só tenho muitos sonhos de mudar muita coisa na minha vida, mas, é isso mesmo, eu não me aceito muito pelo fato de eu ser magra, mas, gente, é o que temos pra hoje, né, tem que se aceitar, porque se a gente não se aceitar, não se achar linda, quem que vai achar a gente linda, né, então, primeiramente, você tem que se aceitar, pra depois, pra depois você ver o que que você quer mudar no seu corpo, Deus te iluminar a sua vida, e você ter muita força pra você mudar seu corpo, porque o mais importante é isso, ser agradecido por tudo que Deus colocou na sua vida, e, é isso mesmo, gente, o vídeo foi só um pequeno desabafo, espero muito vocês terem gostado do meu corpo aí, sei que não é um corpo perfeito, mas, comenta aqui embaixo o que vocês não gostam do seu corpo, o meu que atrapalha é o peito, a bunda, gente, o que atrapalha no meu corpo é tudo, queria ter mais um pouquinho de bundinha, as pernas definidinhas, queria, mas, não é dessa vez, né, espero muito que vocês tenham gostado, se gostou, deixa muito like, se inscreve no meu canal, que é muito importante se inscrever, comenta muitas sugestões de vídeo aí embaixo, que eu tô gravando tudo que vocês mandam aqui, nesse canal, tá tendo três vídeos por dia, pra quem não sabe, um meio dia, um três, e um oito, a essas horas sim, mais ou menos, gente, então acompanha aí, que tá tendo vídeo todo dia aqui no canal, e é isso mesmo, me segue no Instagram, que é isso que tá aparecendo aí na tela, que é muito importante você me seguir lá também, pra não perder nenhum vídeo, que eu sempre posso pular, quando eu tô postando vídeo, tem vez que o YouTube não te notifica, então, eu te notifico por lá, até babei, de tanto que eu falo, e é isso mesmo, gente, falou, até o próximo vídeo, é nóis, tamo junto.